Um homem de 38 anos foi morto a facadas na noite da véspera de Natal em uma fazenda na zona rural do município de Cáceres. A suspeita é a própria enteada dele, que ingeriu bebida alcoólica com a vítima em um barracão em que eles assavam carne. Denivaldo de Godói foi socorrido por familiares e encaminhado ao hospital regional em estado grave. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher de Denivaldo, de 47 anos, contou que não estava presente no momento do ataque, porém, viu uma de suas filhas, de 26 anos, dando tapas no rosto do padrasto quando ele já estava caído no chão e esfaqueado. A mulher contou que morava com Denivaldo há 14 anos e que ela tinha três filhos do primeiro casamento, que atualmente moram em outra cidade, mas que foram até a casa do casal na véspera de Natal para passar em família. A mulher de Denivaldo ouviu gritos de pessoas dizendo que os dois, o marido e a filha, estavam brigando. Ao chegar no barracão, a mulher encontrou Denivaldo esfaqueado. A vítima foi colocada no veículo de um dos funcionários da fazenda e rapidamente o encaminharam até o hospital regional para receber cuidados médicos. Porém, ele morreu a caminho do hospital. A suspeita ainda não foi localizada e o caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil. Polícia Judiciária Civil